E aí galera, é Dibu, então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, sei que foi uns dias que saiu lá aquele eventozinho aqui de invocação de monstros, esse daqui também festival de 10 de invocador, tá? Mas aí não vamos deixar passar, foi ali no fim de ano, eu tava meio ocupado, porém hoje vamos falar um pouco sobre ele, do que é o evento, o que poderia ser, até passando uma ideia aqui pra vocês do que poderia até ser esse evento pra melhorar ele um pouquinho mais, tá? E o que esperar desses outros eventos que está por vindo, tranquilo? Eu sou o Baladão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí então pessoal, da gente começar, deixa eu apresentar pra vocês aqui o nosso curso, a nossa jornada Summers, curso esse que eu fiz aqui com muito carinho pra vocês, tá? Pra vocês puderem evoluir no seu jogo, você tá começando a jogar, você que tá voltando a jogar, você que tá perdido, quer ter um pouco mais da noção das coisas que tem no SW, dentro desse curso aqui você vai encontrar, tá rapaziada? Nessa aba aqui a gente tem algumas informações sobre mim, certo? Tem nossas redes sociais aqui também, se você quiser dar aquela moral, seguir, tem nosso YouTube, nosso Instagram, certo? Certo? Podemos apertar aqui e a gente vai direto aqui pra nossa, de fato, aba aqui da jornada, tá rapaziada? Onde aqui você vai ter todas as informações necessárias, certo? Temos 10 módulos dentro desse curso, temos 3 vídeos bônus aqui, lhe passando toda uma noção necessária pra você poder de fato evoluir, tá rapaziada? Então, pô Jeff, tô começando a jogar, pô Jeff, tô um pouco perdido, pô Jeff, tô voltando a jogar, até que ponto vai ser seu curso? Até o mid game, tá rapaziada? Na entradazinha ali do late game, lhe passando toda uma visão, seja de artefatos, seja de runas, seja de mobs, pegando na sua mão de fato e levando até um certo ponto pra que você não fique perdido, tá rapaziada? E tudo isso você vai encontrar aqui dentro desse curso. Dá um confere se você gostar, quer tirar dúvidas, tira suas dúvidas e se de fato lhe agradar, adquire que dessa forma, além de você estar de fato dando aquele up na sua conta, dando aquele up no joguinho, você também acaba apoiando o nosso trabalho, tá rapaziada? Então, é isso aí, link da nossa jornada tá sempre aqui abaixo pra você poder dar um confere e de fato, se lhe agradar, poder adquirir a jornada. Tranquilo? Então, é isso, dá um confere, tamo junto e bora pro vídeo. E então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, que não foi pra vocês, vamos falar aqui um pouquinho hoje desses eventos que estão aí, tá? Que é o de aniversário de 10 anos do Summoners, ou Ross. Tentar ler, decifrar, passar alguma ideia boa pra vocês também de o que pode ser esse evento. Quando eu começar, já aproveita, deixa seu like, se inscreve, se for inscrito, deixa aí nos comentários o que você acha que pode vir nesses eventos aí. Estou até um pouco ansioso pra ver o que pode vir de bom e espero que seja de bom. Espero que vocês tenham tido um ótimo aí fim de ano, certo? Um feliz ano novo, um feliz Natal, que a gente possa começar esse 2024 com mais garra, com mais saúde e com mais disposição pra correr atrás dos nossos sonhos, tá, pessoal? Já aproveita e segue a gente nas redes sociais, seja Instagram ou até mesmo Twitch, pra você que curteu a livezinha. Lembrando também que o curso da nossa jornada tá sempre aqui abaixo, pra você que tá sempre querendo dar aquele up na sua conta, tá um pouco parado, tá voltando a jogar. Dá um confere e sim, agora em janeiro já temos um projeto pra atualizar todo esse conteúdo que veio pra dentro do jogo lá no curso e também trazer um modo especial só de RTA pra vocês. Então, fiquem ligados e vamos lá. O que é que a gente tem aí, Jeff? Ah, festival 10 do 10 de invocador especial décimo aniversário, certo? Então, o que tá rolando atualmente é justamente esse primeiro aqui, o evento de invocação de Monstros Naturais 5 estrelas, é o que tá lá e daqui a pouco a gente vai dar um confere lá. De lá pra cá a gente tem evento já pré-programado, vamos dizer assim, pra fim de janeiro, meio de março, meio de abril, meio de junho, início de julho, fim de julho, meio de setembro, fim de outubro e meio de dezembro. Então, a princípio, eles já tem já no papel tudo que vai rolar todos esse mês, pelo menos na teoria é isso, tá rapaziada? Não sei bem se eles já tem em mente não, mas aí, a princípio é isso. Então, o que eu espero desses eventos é só que realmente sejam eventos que rolem durante esse tempo, durante esses meses que eles colocaram aí, eventos especiais. Como assim, Jeff? Basicamente, não coloca aqueles eventos que a gente, ou, vou farmar aqui 5 energia pra ganhar 10k de mana, o de sempre. Não, eu espero que role esses eventos sim, normal que sempre é os eventos que estão em jogo, justamente pra poder lhe dar recursos pra você farmar, sumonar e coisa e tal, mas também que acrescentem esses eventos de fato especiais, que, por, vai lhe dar vontade de fazer um evento, que de fato ali você vai se sentir especial, entendeu rapaziada? É isso que eu espero pra esses eventos e também espero muito que entre esses daqui venha aí uma collab, tá? Mas em especial aqui no meio de abril, que se eu não me engano é o aniversário do jogo, eu não sei se é o aniversário da empresa do jogo, sei lá, só sei que em abril eu realmente gostaria que no meio desse dia aqui venha só a collab. Você me pergunta, mas por que Jeff Collab? Basicamente porque a collab é legal, principalmente quando são os jogos que ativam ali a questão da nostalgia do pessoal, que já jogou há muito tempo, jogos muito queridos, um exemplo aqui, Mortal Kombat, um King of Fight, um Dragon Ball, seja o que for, isso é muito legal, isso vende bastante da empresa, dá um up no jogo e traz de volta aqueles pessoal que às vezes parou ou até mesmo novos jogadores. Então é isso, eu espero que de fato esses eventos sejam especiais, tá? Como tia, os especiais, coloca os eventos normais e coloca, acrescenta, acrescenta eventos especiais pra que a gente sinta que seja de fato algo legal e faça jus aí aos 10 anos de aniversário. Beleza? Então aí, dando uma passadinha rapidinho e agora a gente vai pra um evento que já está no jogo, que está rolando, que é justamente a invocação de Nat5. Basicamente você vai logar no jogo todo dia pra fazer seu check-in normal. Com isso você vai ter um contador aqui em cima que vai liberando conforme passados os dias a chance de você invocar o Nat5. Então temos aqui 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70 dias. Então são aí 2 meses e 2 lapadinhas na orelha pra você poder liberar todos os Nat5. O evento custa quanto tempo de evento, Jeff? 179 dias. Então você vai ter aí 70 dias. Se você perder algum, não tem problema que você vai ter 100 dias de folga pra poder... Se você perder algum dia, não tem problema. Você vai conseguir invocar aqui seus 10 sumos. Basicamente, galerinha, você não vai pegar 10 Nat5. Você vai invocar 10 Nat5 e você vai escolher apenas um pra você poder adquirir. Adquiriu, já era. Chapo-louro, você não vai ter direito de pegar mais nada. A não ser que você queira muito um mob daqui que, cara, eu tenho quase tudo. Tenho só um específico que eu queria muito. Então se ele aparecer de primeira ali, você tem a chance logo de pegar. Mas aconselho que você sumone todos. Talvez ele possa vir enquanto você tá sumonando no pergaminho. Aí você tem a opção de escolher um outro. Beleza? Aqui mais pra baixo a gente tem mais um eventozinho que é justamente essa questão do check-in. Então conforme for passando os dias, você vai fazendo check-in. Você não só vai liberando ali a chance de poder sumonar o Nat5, como você também vai ganhar aqui. Alguns pergaminhos com isso. Eu já tô na frente, mas já tenho 5 pergaminhos. Cadê? Aqui, ó. 5 pergaminhos, tá? Aqui embaixo, tá amarelinho. Vocês estão vendo aqui, né? 5 pergaminhos já pra mim poder pegar. E conforme for passando os dias, vou poder pegar mais. Então aí, 5, 10, 15, 20 dias, vou poder adquirir até 20 ms. E conforme aqui for passando os meses, também vai ter direito a mais ms. Beleza? Basicamente é isso. Mas aí, como eu falei pra vocês, uma ideia que seria bacana pra esse evento, pelo menos ao meu ver. Deixa aí nos comentários se você curtiu a ideia. Ou até uma ideia melhor que você tem aí em mente. Que, ao meu ver, a ideia que eu tenho é justamente você poder invocar, sim, 10 mobs, beleza? Mas seriam 10 mobs da sua escolha. 10 Nat5 que você queria, tá? Então, sei lá, se eu quero a Etna, Mori, a Oliver, Vanessa, Xongas. Colocaria tudo aqui. Tudo que você quer. 10 você escolher. Por um evento, os 10 que eu mais quero. Colocaria aqui e você pegaria um aleatório. Cara, não é o melhor dos mundos, tá? Não é a parada mais ideal. Aliás, pode não ser, mas acredito que teria muita gente que ia mais gostar do que desgostar. Por quê, Jeff? Basicamente porque aqui você tem a chance de sumonar 10 Nat5 que você já tenha. Pode acontecer, Jeff? Pode acontecer, cara. A não ser que você não tenha quase nada. Pode acontecer. É o meu caso. Na minha conta principal, eu tenho muita coisa. Então, a chance de eu sumonar aqui 10 Nat5 repetido. Cara, infelizmente é grande, tá, pessoal? Infelizmente é grande. Então, acredito que dessa forma seria mais interessante. Chamaria um pouco mais a atenção do público. Que é justamente você colocando o 10 Nat5 que você queria. Sortearia e pegaria um aleatório. É aí, gostou da ideia? Deixa aí nos comentários. E lembrando, pessoal, que aqui, ó. Se você vem aqui, vai ter aqui um aviso, tá? Tá vendo aqui, ó. Monstros lançados após a atualização. V8.1.9 não poderão ser invocados. Então, acredito que seja só a família dos anjinhos. Beleza? Então, tá aí, rapaziada. Eventuzão. Vamos fazer o check-in todo dia. Nem que você só entre para fazer o check-in. Não deixa de fazer. Pois assim, você vai liberando as chances de pegar um Nat5 aí. E também vamos aguardar para ver o que pode ser de mais especial nesses outros eventos que virão. Aqui, deixa eu ver qual é o próximo. A gente tá rolando esse agora, né? O próximo é só no fim de janeiro. Então, vamos ficar de olho. Vamos apelar para que, de fato, a Compute Use tenha preparado algo bacana. Algo, de fato, especial. E que, como eu falei, tomara que entre um desses eventos venha uma collab bem top. Deixa nos comentários que collab você gostaria de ver. E também vou deixar para vocês ali um cardzinho. No cardzinho ali, ó. Fica ligado que é um vídeo topado para você que tem dúvidas em qual Nat5 pegar aqui nesse evento. Que é justamente ali no começo do jogo. Já fiz um vídeo sobre isso. E está muito bom para você que tem dúvida. Rapaziada, deixa aí seu comentário, sua opinião. Gostou da ideia de evento? Acha que pode vir algo especial? Deixa aí seu comentário que é sempre muito bom estar podendo interagir com vocês. Link da nossa jornada sempre aqui abaixo para você dar aquele up na sua conta. Curta e se inscreve. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau